Olá gente voltamos sete horas e dezesseis minutos já olha só então eu vou ao vivo com o repórter Daniel Santos porque temos pela frente aí um super feriadão e já tem aí pontos facultativos não apenas mais do governo de Mato Grosso mas também da prefeitura de Cuiabá é isso mesmo Daniel Santos conta para a gente tudo sobre esse feriadão você vai feriar que eu tô sabendo hein Daniel vou passar rasteira na sua escala hein e eu acrescento não só Cuiabá como também Várzea Grande acabei de confirmar com o nosso Marcos Lemos o Marcão Várzea Grande também ponto facultativo a gente precisa também comunicar falar com os Várzea Grandenses informar os nossos queridos Várzea Grandenses tanto para quem mora lá ou só trabalha em Várzea Grande também ponto facultativo viu começando pelas informações em nível de estado gente todas as sete unidades do Ganha Tempo estarão fechadas portanto somente na quarta-feira o retorno das atividades finaliza hoje somente na quarta-feira sobre a saúde outro ponto importante a gente precisa esclarecer para toda a sociedade de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde estarão fechados o LACEM que é o laboratório central né o centro de reabilitação dom aqui no Correia o centro estadual de odontologia também estará com as atividades paradas nesses dias por conta do ponto facultativo e o centro estadual de referência em média e alta complexidade o Hemocentro Instituto Médico Legal e demais delegacias em regime de plantão Cuiabá a exemplo de Várzea Grandes deixar isso bem claro é um decreto muito parecido viu poderia até ter sido soltos de forma conjunta né a gente comentando aqui em off porque muito parecido ponto facultativo atividades essenciais mantidas como por exemplo recolhimento dos resíduos isso não pode parar né esse trabalho continua sendo oferecido a toda a população e também os polos de vacinação contra Covid-19 Senai Porto Assembleia Legislativa SESI Papa SESC Balneário e UFMT estas são as informações para milhares de servidores que vão encerrar as atividades hoje e voltar ao trabalho somente na próxima quarta-feira vão assistir muito a tela da TV Vila Real Valdeir vamos lá então fechar a nossa participação aqui de frente da igreja com a benção de São Benedito para vocês Luciano Haroldo e Cleber a paz aí entre vocês e para o telespectador da TV Vila Real valeu gente até a próxima Oi Daniel Santos olha só só explica pra mim aconteceu alguma coisa aí com o santo não você só deixou essa imagem bela aqui pra gente refletir um pouquinho na espiritualidade é isso né com certeza não não Cleber Lema tá tudo bem com o santo aí eu pego em arma eu vou aí eu faço a revolução também obrigada Daniel São Benedito é nosso que é isso você viu que nós tivemos um problema na Assembleia nós não falamos disso aqui essa semana é a oportunidade que a gente tem vandalizaram a imagem de Nossa Senhora aparecida lá na capela da Assembleia Legislativa essa semana a notícia de frente não falou mas todos os outros nossos os telesornais deram um amplo espaço pra isso viu de fato né um absurdo assim sem par sem tamanho ainda que a pessoa professe outro credo precisa respeitar o credo do outro é esse tipo de intolerância professor né que produz distorções da humanidade como Talibã Afeganistão e até no Brasil se a gente não tomar cuidado o perigo de você associar religião com política é esse porque são duas paixões né a política é uma paixão a religião às vezes vira outra quando você mistura elas e quem manipula bem isso pode provocar o caos começa assim quebrando a santa vandalizando um uma estátua daqui a pouco as pessoas estão se matando né então vários deputados se manifestaram a mesa da Assembleia abriu um procedimento fica aqui a nossa torcida para que esse servidor provavelmente seja servidor para ter acesso e não foi coisa de moleque não foi um servidor com mais de 50 anos já foi identificado já foi identificado teve que prestar esclarecimentos lá na polícia eu acho que o castigo pra ele é o seguinte botar ele de joelho na frente da nossa senhora da estátua e ele rezar 50 a maria é acho que ele não vai saber não escreve pra ele põe lá reza aí rapaz reza aí olha só eu era muito levado você falou uma coisa me lembrou uma coisa eu era muito levado quando criança eu fui lembra do confessionário né e eu fui no confessionário lá na igreja mãe dos ônibus aí o padre falou assim você leva você vai rezar 5 a maria e 5 pai nosso eu falei mas gente do céu semana passada fiz a mesma coisa foi menos então dobra então dobra se eu sou o padre então é 50 agora eu tinha 10 anos de idade eu fiz eu cometi o mesmo pecado pra você ver da onde que vem né assim o profundo da cultura da pessoa entendeu o mesmo pecado ali na mãe dos homens ali ele me deu uma penitência maior eu falei tá errado esse negócio entendeu e ele não dobrou a pena não ele aumentou depois que você confessou que já era incidente não ele só falou cumpra meu filho cumpra se fará bem pra você é incidente o gente não é nós começamos o rir aqui mas assim por isso que eu até disse não foi coisa de moleque porque você bem colocou aí a questão da religiosidade eu sempre tenho uma visão o seguinte gente que espiritualidade é uma coisa religiosidade é outra até porque a palavra até porque a palavra religião cléber lima professor significa o que religar-se a deus então se você de fato conseguir fazer essa ligação com deus e estabelecer esse elo você vai ser uma pessoa mais respeitosa vai saber defender o que o senhor tem como credo como crença como fé e assim vai né cléber lima assim que uma sociedade é construída tolerância respeito se você não gosta se você não acredita se você tem outro credo você não precisa jogar pedra né a filosofia trata isso como uma palavra muito importante se chama idiosincrasia idiosincrasia exatamente isso essa relação que você tem com o mundo com deus que deve ser preservada por você e respeitada do outro simples assim vocês são ponto de vista filosófico cultural religioso né exatamente estava até que fazendo uma busca tentando procurar a foto enquanto você faz a busca eu vou dar voz ao povo aqui o povo reclamar olha eu também tenho que dar voz aqui eu estava procurando a imagem só para que as pessoas pudessem entender melhor aqui então procure enquanto eu falo aqui o que eu tenho que falar que é o seguinte o coité nosso querido estimado representante de pochorel e do cpa está trazendo aqui uma reclamação que a população do cpa 4 aqui em coiabá cpa gente para quem não é de coiabá é o maior bairro de coiabá aliás é o maior bairro de mato grosso os cpa juntos e cpa é sigla de centro político administrativo estou falando para quem não é daqui entender né ficar na região norte de coiabá tem mais de 120 mil habitantes é maior do que muitas cidades de mato grosso está sem água sem água não é isso coité está sem água no cpa 4 tentam a atenção águas coiabá eles a águas coiabá está fazendo uma coisa boa que é restaurar um reservatório grande lá que é conhecido como caixa d'água né coité a caixa d'água do cpa 4 que fica em cima de uma rotatória que estava abandonada rachada destruída a águas coiabá está recuperando talvez ainda não tenha dado tempo de de recuperar de botar para funcionar somando aí com a estiagem mas atenção águas coiabá dê uma atenção lá para a população do cpa 4 bom gente vamos ver se eu consigo colocar essa imagem ainda santa né que aparece aí com adesivos na cabeça né da santa só que cada dia era um elemento diferente olha isso que nós estamos falando viu é que por muito tempo acredito que quase dois meses cléber e professor os servidores da assembleia tentavam fazer o flagrante porque cada dia era um elemento por exemplo onde tinha chiclete onde tinha fita onde ela estava derrubada enfim até que conseguiram encontrar o servidor que estava vandalizando a imagem 50 anos mais de 50 anos mais de 50 anos assim eu já torna que nem o padre seu já é reincidente tem que aumentar a penitência o padre meu é bom tem que aumentar a penitência mãe dos homens você falou é lá na mãe dos homens eu cheguei no duplandário santo antônio esse colégio existe até hoje é bem em frente à praça santo do morro e aquela igreja ali anexa né nós vimos lá conheço professor quando eu casei a minha festa de casamento foi lá no salão paroquial quando eu casei a primeira vez bem explicado o tempo não vai permitir falar dos seus casamentos eu casei na igreja da boa morte isso não é lugar de casar ó gente deixa eu te dar um recadinho aqui não é lugar de casar pessoal lá em casa não recomendo pessoal lá em casa Clébio Lima professor adorou a gente falar sobre o governador Mauro Mendes e Blairo Maggi então eu vou ler mais algumas mensagens aqui mas olha semana que vem segundo a Natal a gente volta a falar sobre isso a terceira via daqui de Mato Grosso será que é possível mas vamos lá né olha só bom dia gente vocês estão loucos em digitar Mauro Mendes para o presidente ele quis dizer Mauro Mente terceira via temos o da pena João Dória e Ciro Gomes está nu então Mauro Mendes Mauro Mendes nem para síndico do Alphaville ele ganha Blairo presidente só louco que pensa nisso Cléber Lima Blairo é bom na margem presidência é para mais malandro bom dia eu fiquei com dúvida do que ele quis dizer Blairo é bom na margem é presidência não sei é para mais malandro não sei se é para trazer mais malandros porque vamos lembrar né as referências que Blairo Marge trouxe para o cenário político também não entendi estou com dúvida pode explicar aqui para a gente tá bom bom dia Blairo como empresário nota 10 como governador nota 2 Hélio da morada do ouro 2 aí olha sem voto então para Blairo bom dia trio da bancada se é para arrebentar com o país por que não Tiririca excelente deputado vou encerrar as mensagens eu assim queria até falei ontem num outro contexto que assim feliz o estado que tem um Tiririca as aulas que tem uns barburos ó gente eu vou puxar sardinha para mim já que eu fui criticada já que eu fui criticada com a cor da minha roupa que não é vermelha e laranja fica aí bom dia Luciana está arrebentando mandando sempre bem na bancada colocou a bandeira do Brasil bom dia para todo mundo viu gente olha só fica por aqui nosso programa um ótimo feriado fiquem com Deus até segunda-feira 6 horas e um bom estou para você se eu não aparecer que eu fui pescar em cima um ótimo feriado 1 1 pariu 1 2 1 depois de Obrigado.